E aí? Alegria e satisfação encontrar todos vocês aqui, sejam bem-vindos! Neste vídeo, vamos continuar a série Ubuntu vs. Flutter, para entender se a Canonical deu um tiro no pé, ou sei lá. Bom, depois você me conta, tá bom? E para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Anderson, e convido a você a ficar por dentro de toda essa história. Então, já esmaga o dedo aí no card que vai aparecer em cima, e confere o primeiro vídeo da série. E depois volta correndo para cá, porque eu vou estar te esperando. É muito importante, porque assim você me ajuda bastante. E claro, a todos vocês que já se inscreveram, foram lá e ativaram o sininho para receber todas as notificações, meu muitíssimo obrigado! Emendando aqui e puxando o gatilho das informações, se liga na Canonical Limitada. Talvez você já saiba, essa é a empresa detentora de várias marcas, dentre a qual a mais conhecida é o Ubuntu, do sistema operacional Ubuntu Linux, que possui várias linhas de atuação. Fundada em 2004 pelo sul-africano Mark Sutherford, e que tem sede em uma ilha no Reino Unido, conta a história que Mark, iluminado pela palavra africana Ubuntu, que significa humanidade para os outros, Ubuntu, juntou-se com sua equipe e embarcaram na missão de trazer para o mundo um sistema operacional ainda mais fácil, mais amigável, para todos usarem no dia a dia. Cortando para os dias atuais, simplificadamente, trata-se do Ubuntu Desktop e do Ubuntu Server, que são os itens de série gratuitos e essenciais aos diversos outros serviços e soluções que a empresa oferece. Aí sim, com cobrança em dinheiro. Para se ter noção, da Canônico estamos falando de pelo menos 16 marcas registradas e ainda de um portfólio de produtos pagos bem diversificado, contendo dentre outros o Ubuntu Enterprise, soluções dedicadas para a internet das coisas, soluções para criar data centers e open clouds. Enfim, são mais de 10 produtos Enterprise que cabem desde a pequena empresa à grande empresa. Quer ver um exemplo? O caso recente da Telefônica Brasil, que logo no início de 2021 resolveu acreditar na marca e agora passa a usar o Charmed OpenStack da Canônico para pilotar toda a sua infraestrutura de serviços para a telefonia móvel. Aliás, o Brasil tem um dos maiores sistemas de telefonia do mundo, então a infraestrutura dessas empresas precisa de muito investimento. Pessoal, deixa eu fazer aqui um parêntese. Felizmente, existem excelentes sistemas com Linux disponíveis para qualquer um utilizar. Use na sua casa, no seu trabalho, no seu estúdio, no seu home studio. Aliás, o trem é tão bom que desde 2018 a turma foda lá de Hollywood se aliou à Linux Foundation e criaram a Academy Software Foundation, que representa um consórcio de várias empresas da indústria do cinema e a ideia é a adoção de softwares e tecnologias open source com Linux para segurar o rojão exigido nas tarefas absurdamente pesadas e caras quando o assunto é produzir filmes. Além de tudo, é claro, precisa garantir que nós tenhamos os melhores produtos cinematográficos para assistirmos e, evidentemente, comprar muitos ingressos. Sacou? Hã? Bom, legal. Em homenagem a isso, se inscreve aqui no canal, esmaga o dedo aí e ativa o sininho e vem comigo porque tem muito mais. Voltando ao mundo Ubuntu, vamos falar da marca que possui o maior market share de sistema com Linux até os dias atuais. Para isso, vamos recorrer a alguns estudos que mostram essa realidade. Pensando nas frentes de atuação do Ubuntu, temos as versões para desktop, para server, para IoT, internet das coisas e também para cloud. Pegando o ramo das clouds, a maior assumidade em nuvens públicas já sabemos que é a AWS, da Amazon, que está liderando o mercado global com representação de 32%. E logo, marcando o segundo lugar, com 20% de participação, vem a Microsoft Azure. Depois, Google Cloud com sua participação de 9%, o Alibaba com 6% e a IBM com 5% fechando o top 5. Adendo importante à expansão desse mercado é o crescimento tanto nos investimentos quanto no número de infraestruturas em cloud que aumentaram da ordem de 30% no final de 2020, representando uma cifra de 39,9 bilhões de dólares acima do normal se comparado com períodos anteriores. Novamente, impulsionado por questões dos desdobramentos da pandemia que obrigou a rápida transformação digital em tudo quanto é lugar. Assim, focando na líder AWS, um estudo estatístico dos servidores aponta que a distro mais utilizada é o Ubuntu, fato verificado pelas milhões de instalações identificadas via inspeção de instâncias em servers públicos verificados pela The Cloud Market, uma instituição que através de consulta ao Marketplace da própria AWS sacou isso tudo. Seguindo outra linha de estudo, agora na área de desktop e pegando como exemplo a fatia de entretenimento na linha dos jogos, um lugar interessante para verificarmos sobre a preferência e uso de sistemas Linux, podemos conferir através da Steam. A Steam, para quem não conhece, é um produto de gestão de títulos digitais criado pela empresa Valve Corporation e que hoje torna fácil, simples e divertido jogar melhores de títulos no desktop, seja nativamente para Linux, como também milhares de jogos que mesmo ou apesar de serem exclusivos para Windows, rodam muito bem nos sistemas Linux devido às tecnologias fantásticas que executam os games e softwares com um nível de interpretação binário sensacional. Direto ao ponto, é essencial da pesquisa, em fevereiro de 2021, a plataforma Steam apresenta que o sistema com Linux mais utilizado é o Ubuntu versão 20.04.2 LTS, ou seja, a versão estável e ainda novamente em quarto lugar, também fica o Ubuntu 20.04.1 LTS. Outro local de fonte de pesquisa para podermos ponderar a média sobre a popularidade do Ubuntu pode ser verificado através da análise de tendência do Google. Esse mecanismo faz um compilado e indexação comparativo de acordo com o número catalogado de pesquisas realizadas em função de um período. O Google Trends, a qual avaliamos em um período dos últimos 12 meses, apesar das oscilações percebidas no gráfico, ainda podemos constatar que a relevância do sistema da Canonical continua sendo bem acima dos seus demais similares. Existem vários outros mecanismos de pesquisas que podem apontar os mesmos indícios do Ubuntu como o desktop mais popular dentre os demais. Tem, por exemplo, a pesquisa no ranking Alexa, que é muito utilizado no meio marketing, tem o resultado das quantificações em questionários que são aplicados em mega portais como Reddit, Forex, enfim, vários lugares. Caso você queira aprofundar no assunto, confira links na descrição. Quanta bagagem, hein? A Canonical teve um bom crescimento com o Ubuntu, e para somar ainda mais, existem os vários sabores do Ubuntu. Ubuntu Flavors, que apesar de existirem, aqui nas pesquisas apresentadas, essas variações não são contabilizadas, ok? Bom, acaba que na disseminação de informações sobre cada um desses sabores, eles ajudam demais a chamar a atenção do conjunto todo, e isso acaba também fortalecendo a marca-mãe Ubuntu. Para saber, os sabores oficiais são o Kubuntu, o Lubuntu, o Ubuntu Bud, o Ubuntu Killing, o Ubuntu Mate, o Ubuntu Studio e o Zubuntu. Além disso, lá no início, em 2004, mais um outro ponto que deu uma baita impulsão ao projeto foi o fato de que o Mark e a equipe eram colaboradores do já conhecido e popular projeto Debian, de onde o Ubuntu surgiu como um braço usando toda a mesma estrutura e que, com as adições da Canonical, hoje acaba possuindo o maior repositório de programas empacotados via arquivos .deb, gerenciados pelo programa Aptitude, vulgo APT. São mais de 60 mil itens, com suporte a multi-arquiteturas de computadores, facilitando você encontrar milhares de apps pelas lojas. E tem mais, sim, a Canonical possui uma tecnologia de distribuição híbrida que usa os chamados Snaps. Apareceram lá na virada para 2015, sendo um open source para você instalar, empacotar e distribuir se for de uma forma isolada. Ou você pode usar a loja oficial, a Snap Store, que é uma propriedade da Canonical, por isso ser híbrido, que ela tem a parte open, a parte fechada. E a Canonical pretende tornar o Snap o meio universal de distribuição de aplicativos, que também é suportado em dezenas de outras versões de sistemas com Linux. Essa loja é tipo a loja que usamos no dia a dia nos celulares. A Snap Store também já conta com milhares de itens no catálogo, assim como também aliança com grandes parceiros. A Microsoft, que disponibiliza o Microsoft Teams, o Skype, o Visual Studio Code, que é um editor bem quisto para muitos desenvolvedores de softwares. Tem a turma do Spotify, a Mozilla, aquela que faz o navegador Firefox. Tem a galerinha do Slack, que é muito utilizado nas empresas para conversação de equipes. Tem a empresa Plex Media Center, a KDE Community e muitos outros. Google também. O Google também está lá. Bom, então, eu mencionei sobre a parceria com a Microsoft. O elo entre ela e a Canonical vai muito além da Snap Store. Já são amigas há tempos, e o projeto mais marcante entre elas é o fato de que a própria Microsoft abraça o sistema Linux através de sua loja, que facilita instalar e habilitar no Windows 10 o WSL, ou subsistema do Windows para Linux, que já está na versão 2. Esse WSL 2 permite usar um sistema Linux completo, simultaneamente, junto e misturado com o Windows. É verdade, é verdade. Neste caso, o padrão do WSL é o Ubuntu, tanto nos computadores, quanto nos dispositivos Microsoft Surface. Agora, é possível especificar outros Linux na instalação, mas por padrão é o Ubuntu. Aqui, pensando nisso, será quantos mais usuários que a gente pode adicionar a contagem de quem usa Linux, hein? E de Ubuntu? Hã? É assunto para encher mochilas e mochilas de bagagem de conteúdo, não é não? Bom, o importante em tudo isso é a gente entender os cenários, ter uma suspeita do porquê da parceria da Canonical e Google, e ainda entender o porquê dessa salada mista com o Flutter. Bom, eu sei que muitos dos itens aqui apresentados podem ser bem mais detalhados, mas estamos aqui tratando de uma maneira macro, sem ir para os detalhes e explicações muito técnicas e elaboradas. Eu espero de coração que eu tenha contribuído um pouco mais para você ter insights sobre essas tendências, estudos, e que eu tenha conseguido também aguçar o seu espírito de curiosidade por pesquisas relacionadas a esse assunto. Com isso, chegamos ao fechamento do segundo vídeo de uma série e eu quero muito que você participe também do terceiro, porque vai ser bem top ver a bagagem da Google nessa história toda. Compartilhe ao máximo, porque assim eu vou entender que eu posso incrementar muito mais os vídeos. É isso aí, sua participação é essencial para o crescimento aqui do canal e de novos conteúdos. Então, até breve e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho